Um pouco no começo daquela ladeira escaltada que a gente está dando lá e a bacia dele se espalha bastante lá para o lado mais esquerdo da Altamira. Essas pessoas aqui, diferente daquelas de lá, têm uma identificação maior com a questão da retirada da argila para a produção de tijolo. Então o empreendimento afeta elas diretamente nessa atividade. É um pouco isso. Aquelas pessoas de lá, vocês encontraram mais gente ligada à pesca, à questão ribeirinha, carinha, a própria, tirando o seixo do rio, areia, essa coisa. Aqui vocês vão achar um pouco dessa outra atividade aqui. E muita da gente aqui tem as famílias também lá na área ribeirinha e tem esse ponto, como se fosse um ponto de apoio aqui dentro da cidade. A gente tem uma relação social, eles estão um pouquinho acima daqueles lá, mas alguns têm propriedades rurais e tem um ponto de apoio aqui na cidade para os filhos estudados, essa coisa. E o empreendimento também, essa aqui vai ser toda uma parte submersa que vai ficar, portanto, todos diretamente afetados no processo. A gente tem que pegar o professor lá, acho, 3 ou 10, né? Porque o rádio só está ligado lá três horas, para lá, então...